Transcrição e Legendas Pedro Negri Mais uma postagem do canal YouTube Eli Correia Oficial A história que a vida escreveu E eu peço a todos vocês que conheçam também o nosso site Sim, o site elicorreiaoficial.com.br Tem lá um mundo esperando por você, tá bom? E vamos a mais uma carta de saudade No canal YouTube Eli Correia Oficial Uma caixinha Um anel E a carta de adeus Minha mãe se casou muito cedo E teve três filhos O meu pai não queria saber da família E saiu de casa pra morar com outra mulher Então, para sustentar três filhos pequenos Três bocas para alimentar Sendo que o meu irmão caçula tinha poucos meses de vida E eu, a mais velha com quatro anos E meu irmão do meio com quase dois Minha mãe foi à luta Trabalhou em açougue, em bar Trabalhou de arrumadeira de hotel Nós morávamos em BH Na casa da minha avó Juntamente com a minha tia Efigênia E dois primos Filhos do irmão de minha mãe Que tinha ficado viúvo E deixou os filhos para que minha avó criasse O tempo foi passando E precisando de um emprego melhor Minha mãe veio para São Paulo Tentar a vida Quando eu completei 15 anos Ela foi nos buscar A nossa vida em Minas Não estava nada fácil Faltava tudo A minha mãe Muitas vezes Viajava na noite de sábado De São Paulo Para Belo Horizonte Chegava cedinho Ficava com a gente o dia inteiro E já no final do dia No comecinho da noite Ela voltava para São Paulo Para trabalhar Eu e meu irmão Adorávamos quando ela chegava Pois ela trazia brinquedos Trazia comida Assim que viemos para São Paulo Assim que ela nos buscou Lá em Belo Horizonte A nossa vida mudou muito Logo eu e o meu irmão do meio Fernando Começamos a trabalhar Nós três Éramos muito ligados Unidos Um defendia o outro O Fernando Era parecido com a minha mãe Costumava chamá-la de Minha flor Era carinhoso Meigo Fazia piadas com tudo Nunca ficava triste Sempre alegre Já o Marcos Sério Nervoso Briguento Eu e ele Bastava um olhar para o outro E caíamos na gargalhada Meu irmão Fernando se casou Teve dois filhos Eu logo também me casei E o meu irmão Marcos Também se casou E teve também dois filhos Eu demorei Eu demorei Mas engravidei Tive um filho Era Natal Era Ano Novo Dia das Mães Dia dos Pais Enfim Tudo era motivo para meus irmãos virem na minha casa festejar Minhas cunhadas Tinham ciúmes de mim Pois tudo que os meus irmãos iam fazer Falavam comigo Parecia que eu era a mãe deles Qualquer coisa que eu corria com eles Corriam para minha casa Para falar comigo Tirar dúvida Perguntar o que eu achava Quando eu engravidei Meus irmãos me paparicavam tanto Que causou brigas e fofocas Com as minhas cunhadas Mas um dia 15 de abril No mesmo ano em que o nosso querido Ayrton Senna morreu Aconteceu um fato que nunca mais eu vou esquecer Eu acabava de entrar na minha sala Onde trabalhava Quando uma colega me falou Que tinha uma moça e um rapaz Esperando por mim Era a hora do almoço E eu pensei que fosse alguém pedindo ajuda Para conseguir fazer algum curso Ou algum aluno pedindo uma bolsa de estudos Mas nunca que fosse uma amiga do meu irmão Quando ela me viu Começou a chorar E eu pedindo a ela Que se acalmasse e falasse o que estava acontecendo Foi quando então ela me falou Aconteceu um acidente com seu irmão Aconteceu um acidente com seu irmão Na hora eu achei que ele pudesse ter capotado o carro Atropelado alguém Ou bateu o carro Sei lá Alguma coisa aconteceu Mas nada de mais grave Então ela me disse Não só aconteceu um acidente Como ele morreu Nessa hora eu fiquei passada Mas espera aí O que aconteceu? O que houve? Você tem certeza, meu irmão? Porém, ela não conseguia falar Foi só chorava, chorava E eu pedia que ela se acalmasse E falasse logo o que tinha acontecido Que acidente foi esse Ele atirou na cabeça Ele atirou na cabeça Na hora eu pensei na minha mãe Fiquei pensando na minha mãe Meu Deus, se isso for verdade Como é que eu vou falar pra minha mãe? Como é que eu vou dizer pra minha mãe? Eu repeti o tempo todo O que eu vou fazer com a minha mãe? Como é que eu vou falar pra minha mãe? Você tem certeza que ele fez uma loucura dessas? Tenho Eu tenho certeza Ele atirou na cabeça Quando então caiu a ficha E eu comecei a gritar, a gritar, a gritar A chorar bem alto Que logo juntou um monte de gente Pra ver o que tinha acontecido Uma professora com quem eu trabalhava Uma professora com quem eu trabalhava Me abraçou Vieram outros professores Tentando me acalmar E eu tentava respirar Me deram um copo de água Eu tomei aquela água Mas sabe quando você fica passada Mas por que que ele fez uma loucura dessas? Você tem certeza que ele fez isso? E a minha mãe? Como eu vou falar pra minha mãe? Quando eu consegui me recuperar um pouco A primeira coisa que eu fiz Foi ligar pra uma amiga da minha mãe Que ela fosse até a minha casa Desse um calmante primeiro pra minha mãe E depois contasse o que aconteceu Eu não sei se foi o choque da notícia Depois daquele primeiro impacto Que eu fiquei desesperada, enlouquecida Eu me acalmei Sim, de repente eu me acalmei E a toda hora eu colocava uma bala na boca Não sei se era bala ou o que que era Mas toda hora eu colocava uma bala na boca No carro eu ficava pensando Isso não pode ser verdade Sabe, isso é mentira Não pode ser verdade Eu quero vê-lo Só se eu vê-lo mesmo assim Sabe que eu vou acreditar Porque eu tenho certeza Que eu vou encontrá-lo vivo Não pode ser verdade Onde já se viu ter feito uma loucura dessas? Quando cheguei no IML Vieram médicos, enfermeiros Para perto de mim Talvez eles esperassem Que eu fosse dar trabalho Que eu fosse passar mal Que eu fosse ter um troço Me fizeram sentar E a toda hora eu chupando uma bala A toda hora eu chupando uma bala Porém continuei tranquila A amiga do meu irmão chorava alto Eu então recebi as roupas sujas de sangue A jaqueta preta Olhei nos bolsos da jaqueta E vi que tinha uma caixinha Era uma caixinha Com um anel de ouro Um anelzinho na verdade Do IML Onde eu reconheci o seu corpo Infelizmente Era verdade realmente Ele estava morto Dali eu fui para a delegacia E lá o delegado me mostrou Uma carta que ele havia Endereçado a mim Que ele tinha deixado para mim Pedindo perdão Pelo que ele estava fazendo E que eu entregasse Aquele anel Para a sua filha E também nessa carta Pedia perdão ao filho E que ele e o filho Olhasse pela sua irmã E pela sua mãe Os policiais Ficaram em volta de mim Talvez achando que Que também eu fosse passar mal Mas eu pedia Tanta força a Deus Que eu consegui Abrir o carro do meu irmão Colocar as coisas dele Em uma sacola E ligar para todos os parentes Tive que tomar Todas as providências Do velório A minha cunhada E nem a minha mãe Tinham cabeça E nem mesmo O meu irmão Marcos Estava em condições De fazer algo Eu me sentia Extremamente sozinha Pois fazia um ano Que eu estava separado Do meu marido Os filhos Do meu irmão Não se desgrudavam de mim Eles eram Mocinhos Um com 12 E outro com 7 anos Só oravam pelo pai O tempo todo Rezavam pelo pai Minha mãe Na hora do sepultamento Na hora do enterro Desmaiou Eu corria de um lado Para outro Mas tive forças Para pedir que todos Dessem as mãos E fizéssemos juntos Uma oração Meu irmão foi sepultado Na noite desse dia Do enterro Eu sonhei Eu sonhei que ele Estava no hospital Em um corredor Cheio de portas E ele saiu Por uma dessas portas No final do corredor E pediu Para eu ficar com ele Pois ele estava Com medo Medo da escuridão Ele me dizia Que do outro lado Havia uma escuridão Tão grande E ele estava com medo Nesse meu sonho Ele estava com a mesma roupa Que foi enterrado Nesse mesmo corredor Eu vi uma vizinha Muito amiga De nossa família Que também já tinha morrido Ele queria que eu fosse com ele Mas eu disse Não posso ir com você Eu não posso ir Fernando Tem a nossa mãe Tem a nossa mãe Para eu cuidar O que vai ser dela E ele ficou Tão triste Tão triste Ele dizia Vem comigo Vem comigo E estendeu a sua mão Pedindo para que eu fosse com ele Que eu segurasse na mão dele E fosse com ele Porque ele estava com medo Muito medo Devido ao sofrimento dele Eu resolvi então Ir com ele E quando eu estava pronta Para dar as mãos a ele Seguir com ele Numa caminhada Para o desconhecido Aquela vizinha Que já tinha morrido Há algum tempo E que apareceu também Naquele corredor Numa daquelas portas Ela gritou Não Não Você não pode ir com ele E nisso eu acordei A campainha estava tocando Acordei Levei um susto Saí correndo Para abrir a porta Porque a campainha tocou Nisso a minha cunhada Me parou e falou Onde você vai? Onde você vai? Tocou a campainha Tocou a campainha Eu vou abrir a porta Não tocou a campainha Fátima Não tocou Não tem ninguém Eu estou acordada Sabe eu não dormi Ninguém tocou a campainha Não tem ninguém Falando do meu sonho Para minha mãe Que também Estava assim Estava dormindo Não estava conseguindo dormir Disse que não tocou a campainha A coisa não Nisso a minha mãe Também veio E falei do meu sonho E ela disse Eu sonhei exatamente a mesma coisa Exatamente igual Desde então Certos fatos acontecem O vaso da sala Faz um barulho Como se alguém Estivesse batendo nele Com uma caneta Que era o costume dele Ele sentava ali na cadeira Ali na mesa E ficava batendo com a caneta No vaso Era o costume dele E hoje De repente A gente ouve Esse barulho Em outros momentos Na cozinha A colher que eu estou Mexendo o bolo Amassando o bolo Sabe Como aquela dona de casa Que às vezes bate o bolo Ali numa batedeira Ali com aquela colher De repente eu saio Para fazer alguma coisa E a colher Mexe sozinha Pois era costume Deixar um bolo Pronto para os finais De semana Para ele comer E às vezes Quando ele chegava Eu estava fazendo o bolo E ele então Ele mexia um pouco o bolo E hoje De repente A colher Começa a mexer Como se alguém Tivesse ali Mexendo aquele bolo Já faz algum tempo Que eu não sonho com ele No último sonho Que eu tive Nós conversamos bastante E ele me falou Que era a última vez Que me visitava Pois Não tinha mais autorização Porém Me falou Que estava se sentindo bem Que eu não me preocupasse Com ele Depois De ele ter posto Fim à vida Ele passou por momentos Muito turbulentos Do outro lado Mas Que agora Tudo estava mais calmo E ele estava Em paz Fernando Sou eu A sua irmã Fátima Recordando você E ainda Inconformada Com o que você fez Uma triste escolha A morte Ao invés da vida E até hoje Nós perguntamos O porquê Não temos Uma resposta Para esse Trágico fim Que você Escolheu Quanto ao anel Foi entregue Para sua filhinha Minha sobrinha Querida Viviane É uma eterna Lembrança Que nunca mais Ela tirou do dedo Um beijo Para você Meu irmão Descanse em paz Aqui Entre todos nós Uma eterna Saudade Esta É a minha história 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 Que a vida Ou a morte Escreveu Que saudade De você Uma caixinha Um anel E a carta E a carta De adeus História do canal Youtube Eli Correa Oficial Tchau 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 E aí Tchau Tchau E aí Obrigado.